Quem és tu? Sabes quem eu sou? Sou o presidente legítimo do Egito, vociferou Mohamed Morsi, como uma fera enjaulada na primeira sessão do processo relativo à sua fuga da prisão em 2011. Mohamed Badia, o guia supremo da Irmandade Musulmana, responde no mesmo processo, que conta com mais de 100 acusados, a maioria julgada à revelia pela fuga da prisão a 25 de janeiro de 2011, nos primeiros dias da revolução que derrubou 30 anos de ditadura de Osni Mubarak. A audiência foi suspensa ao início da tarde e o julgamento deverá prosseguir a 22 de fevereiro. A vaga de atentados no Egito fez mais dois mortos esta terça-feira. Uma das vítimas foi o general Mohamed Saeed, que dirigia o departamento técnico do Ministério do Interior. Na cela dos acusados, Morsi recusou reconhecer legitimidade ao tribunal e aos que o presidem. Surpreendente foi a total ausência dos seus apoiantes à porta do tribunal, algo que muitos dizem ficou adversa à forte presença policial em torno das instalações.